Carro parado, não atropela, então meu tropa não se vacela Acorda cedo pra chegar cega Pampanga na produção Ainda vão falar mais Nesta é a ilusão Pois você não tem casa, se contenta Pois você não tem trabalho, se contenta Pois você não tem sucesso, se contenta Pois se contenta com o que tem Se contenta, pois se contenta com o que tem Se contenta, é a ilha de chegar Se contenta, é só ter feio a esperar Se contenta, pois se contenta com o que tem Se contenta Você vai brilhar, teu momento vai chegar Você vai brilhar, teu momento já se morta Você vai brilhar, teu momento vai chegar Você vai brilhar, teu momento já se morta DJ SIXI, what up, consumilho? Teu bicho de 80, você testenta, você sustenta, amor mal se contenta Pouco é teu, muito é dele, nunca vais ver nenhum conta de pane Fala que é da idane, nem membro, nem ueno e fala que é aquele Gordo mais leve que pode, é finuta, mais doce que mede Na estrada da vida, tem diversos buracos Caímos e levantamos, os fracos continuam no chão Hoje vou levantar do chão, escuta bem essa minha cação Viva a vida de aparência, porque que é viva a vida de aparência É tipo comer jinguba por baixo d'água Certo, certo, a casca sofre, a mentira tem pernas curta Eu tô do insano, eu sou mentioso Meu irmão, nem veja quem tem batalha também Do doce ouro, comerais o pão Como é que você se sente com o teu irmão, estragar o teu pão? Do babulho, do babulho, meu irmão, então pode descarte essa cação Ou você, matolão? Pois você não tem casa, se contenta Pois você não tem trabalho, se contenta Pois você não tem sucesso, se contenta Vai se contenta com o que tem Se contenta Vai se contenta com o que tem Se contenta É a minha irá de chegar Se contenta É até feio esperar Se contenta Vai se contenta com o que tem Se contenta Você vai brilhar, teu momento vai chegar Você vai brilhar até o momento vai chegar Você vai brilhar até o momento já chegar Você sonha, vou dar uma vida de rico ao seu filho Ou se ele tá passando fome, não baixa a cabeça, meu camote Vai à luta, depois tem recruta, velha alegria Não nos pensa todos os dias É só ter fé e a esperança que todo dia irá te chegar Você ainda vai brilhar, você tem muito pela frente Atrás de um grande homem, tem uma grande mulher Teu filho na verdade, você vai brilhar até o momento vai chegar Você vai brilhar até o momento já chegar Você vai brilhar até o momento vai chegar Você vai brilhar até o momento já chegar Abraços vão Pra toda a família Malusco da Dija Jorge Coelho e o Abimé Os patolão, as patolonas O gerente negro Toda a papacala produções Presidente Gasolina Nosso senhor Dalma Diva Papalimu Garoto daí Alameda e o Ejê Mona do Projato Obre aqui da cidade da China Todo o grupo do Grafani Oxi Pratio Se condena Se condena Se condena